No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga Tem lambada no forró Tem pagode no forró Tem merengue no forró Não falta nada Tem pirita, tem mulher bonita No Liga Liga Quem nunca viu falar fez No forró cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga Solta as quinga Que a banda é que é o musicão, meu filho Aqui é o musicão No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga Tem lambada no forró Tem pagode no forró Tem viado no forró Não falta nada Tem pirita, tem mulher bonita No Liga Liga Quem nunca viu vai lá ver No forró cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga No forró do Liga Liga Tá cheio de quinga No forró do linga-linga No forró do linga-linga